Agora o lugar mesmo de cuidar da saúde é na Academia Água Viva. Nossa repórter Libera Nice, Estelar, marcou presença e mostra pra gente como é que as mulheres estão cuidando do bem-estar. Ronda na tela! E a mulherada tá cuidando da saúde, do físico, do corpo e do bem-estar aqui na Academia Água Viva. E eu não vou ficar fora dessa não, também vou cuidar da minha saúde. Afinal de contas, eu sou fitness. É, não é fácil cuidar da saúde não, hein? Mas eu e Rafael Bicali estamos suando frio aqui na Academia Água Viva. E agora eu tô fazendo um agachamento e esse exercício é muito bom. pras pernas tornear, as pernas ficam bonitas, né Rafa? Cuidando da saúde, suando frio, mas o bem-estar, biopsicossocial, nosso bem-estar, nossa alegria é muito melhor, muito melhor quando a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente e cuida do nosso bem-estar. Flor, como é que você se sente, assim, depois desse um ano, de seu bem-estar, seu físico, seu psíquico? Olha, a gente não treina não só pra ter um corpo bonito, mas a qualidade de vida conta muito, entendeu? Então depois que eu comecei a treinar, me senti muito mais disposta a fazer minhas atividades diárias e assim, minha qualidade de vida aumentou muito. Flor também, ela é profissional, ela é professora de Mai Tai? Eu luto Mai Tai, agora eu tô dando aula de Mai Tai pras mulheres também, quem quiser, viu galera? Vamos lutar aí, não é só homem que sai na porrada, mulher também sai na porrada, viu? Tem que saber se defender, né Flor? Tem que saber, nesse mundo de hoje tá muito complicado, os homens são muito folgados, entendeu? Tem que saber se defender. A energia, o bem-estar e a alegria, né Flor? A alegria, com certeza. Além de sair bonita nos vestidos, nas roupas, bem com o corpão. Então você está fitness, tô fitness. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho